Chegamos, trouxemos lembranças para o nosso idoso mumificado, ele tá com mumificado? Ah, tá só a borrachinha aqui. Ah, acho que ele tá com tudo empaixado, com a cara empaixada. Acho que pode entrar todo mundo, viu? Oi! Você viu o que ele falou de você no vídeo? Não. Você não viu? Ele falou que toda vez que ele te vê, o Renato, ele olha o seu nariz e ele tem vontade de comer pera. Ele falou que o seu nariz deve ser marcado. Deixa ele, eu trouxe um presentinho pra ele. Ah, todo mundo trouxe um presente pra ele. Tiozão, duas cirurgias por semana. Merece um presente. Merece. Bora, bora. Olha os caras. Cheat's crazy, meu irmão. Cheat's crazy, meu irmão. Aqui, ó. Cheat's crazy, meu irmão. Cheat's crazy, vamos lá, viu? Tio, é o último prédio ali. É o último? É o último. Porra, será que o avó elevador aguenta? Não. Vamos descobrir. 630 cabe. Cabe, por enquanto. Será que vai dar? Os caras de um doade. Não, pode gostar. Caralho, deixa eu ver. Que brinca. Os caras não retrataram o presente. Caralho, é. She's crazy, mamãe. Com o Marcelo, você não é de boa, né, Royce? Não, não, não. Olha, demora, velho. Sempre de boa, tá vendo? Isso que eu tava aqui, velho. Olha, Divina. Esse cara de estupido é ele. Foi ele, Divina. Você sabe que o Maurício é estúpido, né? O Maurício tem a ceia. O Maurício é estúpido. Tudo bem? Eu tô brincando, ó. Minha mão tá molhada. Não tem problema. Oi, tudo bem? Prazer. Tudo, prazer. Tudo bom? Eu pensei que precisava de uma vez furrar pra visitar a minha casa, né? E aí, Tiozão? Eu pago até hoje por isso. Eu não agrado pra você, né? Puta que fofinha, olha que da hora. Já tá mumificado agora, ó. Tô. Tá vendo? Tá vendo, pai? Eu tô sobrevivendo. Se eu olho o Rafa, você tem vontade de comer o quê? Você assiste o vídeo? Você é um palhaço, né, cara? Mas não tem problema, não. Pô, eu tava sedado, mano. Eu nem lembro que eu falei isso. Não, mas você sabe que sedado... Não, mas... Não vai botar essa bosta. Eu sei que dei dentro. Eu sei que dei dentro. Tá louco? Você não faz parte disso, não, né? Com certeza. Só me chamar. Vou abrir pra você. Você não vai fazer isso comigo, velho? Eu não tenho presente pra você, cara. Presentinho. Um presente, pai. Um cremezinho pra você. Bom, bom. Nove Lili. Creminho de morango pra você, tá bom? Tá que pariu. Você viu, né? Tá vendo, Tati? A gente sabe que ele não fica sem creme. Você dá xilindro pra não ficar sem creme. Pra não ficar sem creme. Tá que pariu. E eu trouxe aqui também pra você. Tá. Tá coraçãozinho. Você não vai fazer uma sacanagem dessa comida. Vem todo fodido aqui, velho. Desgraçado. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Eu não posso ir por cima. Eu abri o buraco da minha costela, cara. Você acredita? Você acredita? Open the gift. Open the gift. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, Dizão. Porra, mano. Não, mano. Eu tô ligado o que é, velho. Abre, mano. Eu tô ligado o que é. O que que é? Eu tô ligado o que é e o tamanho. Não, você vai usar, cara. Se eu treino o que é, você vai usar. Ô, sabe qual é uma bosta? Eu tô assim deitado, entendeu? Vou te ajudar. Vou ter que ficar três semanas. Espera aí, eu vou abrir. Vou ficar três semanas sem poder fazer nada. E depois, a partir da terceira semana, treinar só um lado. A tua motivação é trazer um bagulho desse pra mim. É essa a motivação que você me traz. Vamos treinar. Ah, entendi. É a motivação do tipo, ó. É o walkie, é o walkie. Dá pra você treinar com esse walkie, entendeu? Que pariu, velho. Ah, não, mano. Não vou mostrar isso. Vai, vai, deixa eu mostrar a maldição. Ô, mano. Eu posso estar risado, desgraçado. Ah, abre, 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 abre. Ai, ai. Chama o médico. Tô passando mal. Ai, que dor. Aqui, mano. Cuequinha, bebe. Que coisa mais ridícula, velho. Vem meu filho de 10 anos, cabelo. Vamos pôr em caderno, vai, mano. Uma camisetinha, pê. A camiseta gostou. Olha, olha, olha. Parou, olha, olha. Essa aqui vai ficar do jeito que você gosta, velho. Você não gosta da camiseta assim, coladinha? Essa é a motivação que você me traz pro meu acidente, né? Pra você ficar no estilo, pai. Gostamos de você, tizão. Brincadeira, né? Não vai nem provar? Não, não cabe de mim. Agora, com o meu acidente, já tem que ser carinho. É só no começo, mas depois de três semanas você vai encher ela. Não, olha isso aqui, mano. Tá de sacanagem. Tati, cabe ou não cabe, Tati? Cabe em mim. Olha a necessidade disso aqui. Desgraçado, eu sabia, velho. Eu só não sabia que ia ser pior. Pensei que era uma regata preta, alguma coisa. Brincadeira, veio aqui adoecido, moribundo. Aí, ó. Cheirouzinho. Rafa, eu falei com o Dr. Frederic sobre o seu caso, mas ele falou que são sete dias pra integrar a obra. Ele falou sete dias. Sabe o que ele dá conta, mano? Preciso fazer, sério, cara. Minha respiração tá ruim. Cara, ele é referência hoje no mundo, né, cara? Você sabe? O banheiro, gente. A respiração tá ruim e tem que dar um tapa na lataria, né? É, já. É que, na verdade, é o seguinte. No seu caso, o meu não. O meu, minha respiração tava normal. Era totalmente estético mesmo. No seu caso, a respiração é ruim. Quando ele abrir, aí você já vai fazer do jeito que você quer, entendeu? Então, quando eu fiz, eu fiz a parte funcional e aí o cara colocou um pedaço de cartilagem aqui, porque essa aba, ela era muito flexível, muito mole. Quando eu respirava, ela fechava. Fechava. E aí ele colocou um pedacinho aqui, só que ele calculou errado. Aí ficou um aquelóide, sabe? Puta merda, meu. Entendi. E aí, ele ficou inchado, cara. Meu nariz, ele fica inchado. Cresceu. Não sei, o GH que eu tomo, vai tudo pro nariz. É, velho. Só nariz e unha crescem. Tá foda, velho. Tá foda. E aí, como você tá? Nossa, mano. É assim. Primeiro... Você tirou já o tampão de dentro? Não, tá aqui dentro. As duas talas estão aqui dentro. Ah. É... É... Eu operei sexta... Sexta que horas que era? Meio dia. Meio dia. Meio dia e uma hora. Entre meio dia e uma hora. Eu operei sexta. Sábado de manhã, oito horas da manhã, eu recebi alta. Na verdade, eu recebi alta à noite. Mas aí, o doutor falou assim, ó. Dorme aí, cara. Porque você toma medicação na veia, tudo. Eu adoro. Eu acho que sábado domingo foi o olho do furacão. É ruim, né? É muito ruim, porque você fica totalmente congestionado. E assim, é que você teve isso. O meu, cara, dói muito a costela. Esse corte aqui. Porque tem que cortar, abrir o músculo. Então, tem que ser corta. Ele abriu três centímetros. Tira, corta os músculos para chegar na costela e quebra. E ele falou assim, Herato, você é atleta, músculo extremamente rígido. Quando chegou lá, a sua costela muito espessa, entendeu? Então, quando foi tirar, ele falou, foi um trauma muito grande para tirar. Não queria sair de jeito nenhum. Então, ele falou assim, deu mais trabalho tirar um pedaço da sua costela pelo pequeno espaço, para não ficar uma cicatriz grande, deu mais trabalho rígido que fazer a cirurgia. Quantas horas de cirurgia? Três horas. Não deu três horas, né? Não deu três horas. Não deu três horas. Aqui tudo. Doze horas e quarenta, tudo. É anestesia, gostoso, né? Nossa, bom demais, velho. Meu Deus do céu. Quando eu fui fazer, eu tomei anestesia. Aí, antes de dormir assim, eu... Moça, tem um pouco disso aqui para eu levar para casa. É bom demais, cara. É bom demais. Você não dorme, né, velho? Você vai... E a recuperação agora que não tem? Eu acho que o olho do furacão já passou. Hoje eu já estou um pouco melhor. Assim, está bem congestionado, mas eu já consigo respirar um pouco melhor. Eu acho que a recuperação mesmo vai um mês, cara. Só que sexta-feira eu tiro essa tala aqui dentro. Aqui dentro tem dois tubinhos. Quando tira a tala... Você chegou a botar a tala? Eu coloquei um tampão. Fiquei dois dias direto. Ficou dois boeiras, senhor. Um algodão desse tamanho assim que ele foi enfiando. Mano, o cara é o disco total. O disco total, mano. O disco total, mano. Ele enxertou o algodão? Ele encheu de algodão? É, encheu de... Por quantos dias? Uma faixa... Dois dias. É horrível então os dois dias foram pra você? Não, foi terrível. Eu achei que ia morrer. Não conseguia respirar. Só respirando pela boca. Só respirando pela boca. Mas é terrível. Você não gosta de respirar pela boca? Resseca tudo a garganta. Meu Deus do céu. Filho, imagina o ar condicionado ligado que está quente. Você dorme assim, ó. Você acorda, assim, tudo fechado, assim, tudo travando. E o braço? Quanto tempo? O braço é o seguinte. O braço... Quando eu fiz a ressonância, ele descobriu que eu tinha uma artrose no ombro. Veio aqui em cima, ó. Artrose. E aí, cara, ele mandou um pedaço da filmagem pra mim. Eu vou ver se eu mostro. Tizão, tá igual aqueles fusca que você compra, assim, com a latarinha tá bonita. Mas vamos reformar. Vai mexer, ó. Tem que mexer aqui, tem que mexer ali. A conta dobra, tá ligado? E aí, ele já fez tudo. Aí, ele falou assim. Ele falou, Renato, é o seguinte. Você tem o começo de uma artrose. A gente vai abrir. O tempo de recuperação é o mesmo. Então, vamos fazer. Vamos aproveitar e fazer. Aí, o que ele fez? Do meu bíceps. Olha que legal que ele tava bíceps brincando. Cadê o negócio? Tá brincando com o seu passado. Ah, tá. Do meu bíceps. Sabe o que ele falou? Ele falou que nós temos um defeito genético. Que é fruto da nossa evolução. Ele falou assim. O ser humano era quadrúpede. Então, a cabeça longa do bíceps ficava no formato correto. Nesse alugamento. À medida que nós fomos formando os bípedes, a cabeça longa do bíceps foi se esticando. Porque ela é inserida aqui. E ele falou. Se você estudar anatomia, não é o certo ela ser inserida no ombro. Ela teria que ser inserida no úmero. No bíceps mesmo. Então, ele falou assim. Agora eu arrumei você. Como um bípede. Eu peguei e inseri o seu tendão na cabeça longa do bíceps. No úmero. Ele falou assim. Você vai ver que o desenho do bíceps vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bicudo. Mais redondo. E aumenta a tua força. Porque ao invés de ser inserida lá em cima e inserida aqui embaixo. Seu torque fica maior. E risco de lesão também. Menor. Risco de lesão. Ele está cantando o Hino do Corinthians, né? A empregada ensinou ele a cantar o Hino do Corinthians. Ele estava cantando. Ele não tem coragem de morder. Ele só faz. Então, um vezinho sem treinar. Não. Na verdade é o seguinte. Duas semanas sem treinar. Amanhã faz uma. A gente já faz uma semana. E depois serão... Depois da segunda semana eu posso começar a treinar o lado bom. E perna. Mas ele já vai poder treinar por causa do nariz também? Vai. Vai poder junto. Eu só fiz o nariz por causa disso. O nariz pode treinar já. Eu acho. Não. Depois da tala. Depois de sexta. Porque eles estão começando a sangrar muito. Eu acho que são só poucos dias. Uma semaninha. Tive um amigo que fez. Depois de uma semana ele já... Uma semaninha. E aí... Ele vai... Aí eu... Aí eu vou fazer... Aí... Vou fazer o lado que não tá machucado. E aí depois de seis semanas pode começar a treinar esse lado. Fazer uma fisioterapia. Então já... Já resolveu o ombro. Já resolveu o bíceps. O Pacho queria que já resolvesse o joelho também. Não. Eu falei não. 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 Eu não falei nada. Parece o Mareta. Sempre no... Mas o Dr. José Carlos não faz joelho, né? Faz. Ele faz joelho também. Faz. Faz tudo. Faz tudo. A articulação do Dr. José Carlos é muito foda. Ele fez um negócio muito louco em mim. Sabe o que ele fez? Ele pegou meu Uber. Se liga. Pegou meu braço. Furou. Pegou uma tecnologia nova. Uma pecinha. Aparece a pecinha do Batman. Ele atravessou a pecinha. Abre o outro lado. E fica solto. Só que ele não atravessa mais. Não volta mais. Aí ele pegou o tendão e amarrou nessa peça. Não amarrou. Aí a peça... Esticou a peça. Esticou a peça. Ele falou... Ele falou... 50kg só nesse tendão. Só que a cabeça longa do bíceps carrega 10% da força do bíceps. Os outros 90% era a cabeça curta. Ele falou assim... Não tem como romper isso aqui. Vai romper do outro lado. Esse aqui não tem como. Caralho... É... Agora tem que tomar cuidado porque... O outro lado... Sabe qual foi o tamanho do furo que ele fez? Dois centímetros. A tecnologia. Para resolver o problema do ombro. Ele falou assim... O ombro tinha que abrir tudo aqui. Para fazer. Sabe o que ele fez no ombro? Três furinhos de um centímetro. Três furinhos de um centímetro. Pum, pum, pum. Tem o aqui. Tem o aqui. E tem o aqui. Três furinhos de um centímetro. Cara, um centímetro. Ele falou assim... Eu quero ver alguém achar essa cicatriz. Eu acho. Igual aqui, ó. E é do meu bíceps. Aqui embaixo. Dois centímetros. Cortou-nos? Entrou-nos? É, tiozão. Recuperar agora. Entrar. Agora é muito mais o que nunca. Não posso mais te judiar, né? Não posso mais judiar de você do treino. Não, vai ficar bom. Aí eu vou poder judiar. Depois ele vai recuperar, né? Não, vai ficar melhor do que antes. Ele falou, Renato, esse braço vai ficar muito melhor do que antes. Esse lado. Olha lá ele cantando. Ele tá cantando lindo do Corinthians. E o Otto, como é que tá? Tá indo. Tá indo. Um pouquinho. Subindo um quilo por semana. Do jeito que tem que ser. Aí a comida tá indo de boa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Voltou subindo as cargas agora. Então agora conforme o treino vai ficando mais pesado, o corpo vai pedindo mais comida. Aumenta o gasto calórico. Aumenta o gasto calórico. 3, 4 cardizinhos por semana. Bom demais. Mas eu comecei a alinhar minha rotina agora, né? Por causa da mudança e tudo. Sim. E a respiração? Ah, uma bosta, né? Já vem da... Não tem como. A gente tava conversando ontem sobre isso. Ontem a gente tava falando disso. Se pegar meus vídeos lá do começo, a minha respiração já era ruim. Mesmo com antes de 100 quilos. Eu sempre tive problema respiratório desde a infância. Bronquite, rinite, sinusite. Então eu operei, mas ainda não ficou 100%. Então agora eu vou ter que fazer de novo, mas não sei se eu vou fazer agora. Tem um cara que ele faz só a parte funcional, que ele não abre nada. É tipo uma tecnologia nova, que é lá em Curitiba. Uma tecnologia nova que ele vai meio que... Por vídeo? É. Por vídeo ele vai olhando e vai reestruturando. Vai queimando assim, sabe? Vai reestruturando. Vamos ver. A recuperação é tipo 10 dias. 10 dias já tá 100%. Mas aí não mexe nada na estética. É. Tem que dar uma... Na estética aí o trampo é grande, né? Não, aí é... Tem que ser forte. Tinha que dar uma reformadinha, né? Tinha que dar uma reformadinha. O Horst tem narizinho de menina, né? Tem, cara. Só uma careca que eu f***. Mas eu sempre tive nariz grande. Só tinha nariz antes. É, né? Quando não tinha músculo era só nariz. Agora pelo menos tem músculo. Aí compensa, né? É, compensa. Fica equilibrado. E ainda tem uma porra desse tamanho e nem funciona direito. É. A ferramenta dele, o tamanho não funciona, caramba. Ai, caramba. É, bicho. Agora o Ramãozinho, né? Rumo ao Arnold. Rumo ao Arnold. Pré-contas de Rumo ao Arnold. Semanas. Mandei a atualização. Mandei a atualização. 109? 109. Como é que você viu? Hã? Como é que você viu? É que eu não fico te enchendo o saco, entendeu? Porque eu sei que você tá em pré-contas e fica me mandando mensagem. Mas eu pego com o Ramon. Entendeu? Com o Horst. Com o Horst. Eu pego com o Horst. Pego com o Pacho. Porque isso é da idade, né? Ah? Não, velho. Posso falar? Você fez a cirurgia. Cara, você mexe no seu nariz, mexe no seu cérebro, cara. É muito ruim, cara. Você fica com dificuldade em raciocinar, cara. É horrível. Ao ponto de você confundir as coisas. Tipo, você falou assim. O que você falou? Por quê? Porque o ser humano, ele vive de sentido. Visão, olfato e ouvido. Você tira uma dessas coisas e fica meio perturbado, entendeu? Tipo assim. Se você entra água, por exemplo, no seu ouvido, você fica tampado. Cara, você fica com dificuldade de raciocinar. Você fala, nossa, cara. O nariz é a mesma coisa. Eu não sinto gosto de nada. Nada. Não tem gosto. Agora, não sei cientificamente. A galera deve saber o que que é. Mas, uma pessoa que não tem olfato, ela não tem paladar. Não sinto gosto. Terrível, né? Terrível. É muito louco isso, cara. Então, chega dificuldade de raciocínio. Mas eu vou pegando filho. Eu pego muito com o Pacho. Pego com o Corse. Só não fico te mandando mensagem, porque eu sei que esse período ficar dando explicação pra 500 mil pessoas, mas eu acompanho tudo de partida. 109, o Penso tá tranquilo. É, ele gostou. Não, é 109, o Penso. É. É 101, o Penso? 101. E a altura? Tá acompanhando? Tá medindo? Vou começar a me esticar mais aí, né? Chegar uns 2 metros lá pra não ter problema. Chegar dos 2 metros lá pra não ter problema. Chegar dos 2 metros. É sério. É. Já falamos. Fazer os alongamentos. Bora. Os alongamentos. É 101 quilos até 1,81. Ou 80 e bem. 1,80 e meio, 101. 101. Se ele pesar, se ele medir 1,80 e... Se ele bater 1,1. Não, se ele bater por exemplo por 79,5, 96. 98. 98. E se ele bater tipo 1,80 e... Aí acima de 83. Acima de 83? Não. Acima de 1,83 e meio. Ah não. Só de 1,83 e meio. Que aí é o do Zanka. Entendi. Aí você pesa 104. Aí pesa 104. Aí pesa 104. 2,80 e meio. Não é. Não tente. Não tente. Não tente. Não tente. Parce, eu garanto. Não tente. Não vamos por esse caminho. Não tente. Não dá, né? Dá, dá. Mas não tente. Não tente, né? É isso aí. Você vai para o Rai com a gente, né? Vamos, né? Passar o frio com a gente, né? Vamos lá. Você vai lá? Vamos, vai. Para aí. Claro, pô. Todo mundo lá. Vamos ver, filho. Vai todo mundo lá. Vai a frota contigo lá. Você vai também, né? Pô, eu, Pacho, eu, Pacho, Rafa, Horst, Júlio, Maurício e o Juan. A frota vai. Tudo lido. Entendeu? Você e o Kaique. E a Isa, né? Acho que a Isa também vai. E a Angela também. A Angela também, acho que também vai. Show de bola, né? Não tem sentido a Angela no Rio, né, cara? Javarossa como é cara? Javarossa, Javarossa. 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 Vai. Pô, que legal, velho. Nossa, ele está muito feliz. O Júlio é gente boa pra caralho. De brasileiro, da Classic, vocês dois. Que da hora, mano. Entrou acho que ontem ou hoje, né? Hoje foi anúncio. Anunciado na Arnold hoje. Ele é muito da hora. O Zanka preferiu fazer o off-season dele e melhorar. Só que tava já muito tempo em preparação. Tá, muito tempo em preparação, né? E assim, o objetivo dele é evoluir, né? Então, tipo, ir lá do Arnold pra adotar entre os principais. Por exemplo, se ele tivesse ficado entre os principais do Mr. Olympia, porra, tem uma chance. Ele não ficou no top 10 da Olympia. Então, o que que ele falou? Porra, não faz sentido, né, cara? Se eu não fiquei no top 10 da Olympia, não faz sentido eu ir pro Arnold. Faz sentido eu evoluir meu físico. Por exemplo, o Junior, ele não ficou no top 10, mas ele quer ter a experiência de participar do Arnold. Que também é positivo, entendeu? E ajudar pra aparecer um pouco mais na liga dele e tudo mais. Sim, né? E assim, aparece pros árbitros, aparece. Não, e o Arnold é do caralho. Ah, o Arnold é foda. Puta que pariu. É... O Olympia é muito foda, mas o Arnold é um bagulho diferente, né? Eu nunca fui ansioso. É muito foda. Você nunca foi pro raio? Puta, o raio é muito foda. Moro de São passou os terrenos comigo lá no raio. Oh, nevando, o Rafa, a gente tá me fechando no carro. Menos 10 graus, mas vai pegar o frio lá. O Rafa pegando dentro do carro, mas todo mundo morrendo. A senhora não queria ter nem nariz. Menos 10, menos 14, algum dia. Vai se lascar, hein? É, frio. Dessa vez, com o Ramon, não tava tão frio. Nós pegamos menos 4, menos 5, menos 3, mais 10. Nem uma vez. Nevo antes. Aquela vez lá tava nevando. Nevando no dia da pesagem. Engraçado, o Maurício me fez comprar bota de neve. Esse ano o negócio tá doido. O verão, cê viu, né? O verão... Tá xoxo. Tá xoxo. Xoxo, cara. É o verão. Ó, vou te falar. Me fala que tem uma semana de calor que fala assim, cara, que calor. Não, não teve. Tá mais ou menos. Não, não teve. Não teve, entendeu? E assim, tá. O verão começou dia 20 de dezembro. Você quer que eu te peguei no salão? Olha, o que foi? O que foi? Você precisa. Ó, quero ver. Você usando, hein? Eu vou conversar com o doutor Frederico. Entendeu? Se ele consegue pegar... Se ele tem uns dois dias disponível lá. Cancelar três dias de agenda dele. Ele faz três cirurgias por dia. Três dias de agenda. Nove cirurgias. Não é possível que ele não termine esse trão. Acho que dá. É uma empreiteira de... É uma empreiteira de dar isso. Fora que você quis, tá? Você vai ter que entender também que seu peso vai cair. Mas não é de massa muscular. É, mas... Vai dar pra baixar. Perder uns quatro quilos aí. Os dois quilinhos perde. Foi o mesmo que fez o Nandinho da lava. Entendeu? Foi. 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 Ele fez o Nandinho da lava. Então, o meu fez o Dakarim. O Dakarim ficou perfeito. É. Aí eu caí na onda. Ele gastou toda a genialidade dele na Dakarim. Um descu... É. Foi. Um descu... Foi na marreta. Nossa. Nossa. É que ele olhou o Trump, ele apavorou, entendeu? Ele falou, mano, o que que é isso aqui? Chamava o professor da faculdade pra ver como é que eu resolvo essa treta. Não, cara, 80 anos. Você acha que o professor dele tá vivo? É, 80 anos, ele? Muita, clássico. O Fred tem 38 anos. É. Ainda enxerga bem o meu olho. Até o Mr. Bagui enxergava essa porra, né? Tá meio cansado, né? Beleza, pessoal. Valeu. Obrigado aí pela visita. É nóis, mano. Obrigado pelo presente também, né? Vai usar, né? Vai usar, né? Vou usar, sim. Vou usar. Deixa aí.